O vídeo completamente inocente acaba em briga, em nocaute, é isso mesmo Lourinho saiu puto, olha lá, tirou a camisa, tu sabe que quando o caboclo tira a camisa é sangue, né Olha, deu dois tapões ali nas costas do amigo, fala, o que que é maluco, tu é doido, é? Aí ele chamou aonde? No pescoço, aquele tapa de polícia, olha, se liga, o outro veio e tome Meteor de pega, aí o Lourinho chega de marcar o cucupoto E aí